Olá amoras, meu nome é da Lidia e hoje eu vim com mais uma resenha de ENEM, pois é minha, né? Há tempo, né? Porque eu não trato pra vocês resenhas de ENEM. Eu não vou experimentar nenhum ENEM novo, tá? Não tenho ENEM novo ainda pra experimentar. Então eu vou fazer uma resenha de uma misturinha, tá meninas? Mas não é nada dessas misturas comestíveis, tá? Que leva manteiga, maionese, ovo, nada disso, tá meninas? É uma misturinha que as meninas me perguntam muito. Li, eu posso guardar o ENEM que sobrou? Eu posso misturar com os outros que eu tenho que sobrou? Então eu venho fazer essa misturinha pra vocês e dizer a vocês que podem sim. Tanto que eles estejam na embalagem, tá meninas? E vocês fechem ele bem. Eu tô olhando pra baixo porque minha luva aqui tá toda molhada. Aí eu tô olhando pra baixo, né? Então, voltando no assunto. Eu já separei aqui, tá? Meu potinho que tá pedindo outro já. Toda mão que eu vou na rua, que vocês compram outro potinho. Ai, minha paz, eu vi que eu tenho que anotar tudo que eu tenho que comprar. Meu potinho me expirando pra tudo aqui, tá bom? Vamos precisar de uma colher, tá? Eu vou usar também glicerina. E eu vou usar três ENEMs, tá meninas? Eu tenho aqui tudo pela metade, tá bom? Eu vou usar o ELISA extra forte. As misturinhas hoje vão ser de marcas. Eu vou usar o ENELISA extra forte, tá? Eu prendo ele sempre assim com o pegador. Eu vou usar o INDIANO em gel da Divina Dama. E eu vou usar também o ENEM da Divina Dama. Então, as minhas misturinhas estão aqui. Para completar, eu vou usar uma colher de sopa do ENEM pó da Divina Dama, né? Então, essa aqui vai ser a nossa misturinha de hoje, tá bom? Meu cabelo tem uma semana que eu apliquei ENEM. Tem uma semana? Não. Tem dez dias que eu apliquei ENEM, tá? E o cabelo tá assim, ó. Pra vocês verem como é que tá a raiz, tá bom? Eu fiz uma toca de meia nele na sexta-feira. Quando foi que eu lavei o cabelo, hidratei. Então, eu fiz uma toca de meia nele. Eu dormi de cabelo solto, né? E acordei assim, com o cabelo desse jeito. Liso, macio, tá? E eu tô querendo cortar um dedo. Tô querendo tirar no máximo um dedinho só das minhas pontas, tá? Que são feias. Então, tô querendo tirar um dedinho, mas tô com medo de mandar cortar e a pessoa começar a acertar meu cabelo e eu vou pirar. Então, tá faltando aqui coragem, né? Então, vamos lá pra nossa misturinha, tá bom? E eu vou começar a mostrar... Vou começar com os ENEMs em pó, tá? O Divina Dama vem assim, se achê, como vocês sabem. Tem mais ou menos uns 15 dias que eu apliquei o ENEM em pó. Eu vou pegar a tesoura. Vou pegar a tesoura da vovó. Tesoura da vovó. Vou cortar aqui. E por que que eu vou usar a colher? Porque é pela colher que eu vou medir a quantidade do ENEM em pó, tá, meninas? Então, a colherzinha eu vou colocar primeiro o sachê marrom, tá? Então, eu vou colocar uma colher dessa, tá? Desse sachê marrom, que é o pó alisante, tá bom? Então, é uma colher cheia. É só isso mesmo que eu vou fazer, tá? Eu vou colocar uma colher, não vou colocar mais nenhuma não. Só essa misturinha mesmo. E uma dica que um das minhas recentes amigas que eu adicionei, tá? Eu esqueci o nome dela, mas quando eu voltar com o resultado, eu falo o nome dela. Acho que ela me deu. Para as meninas que não tem tempo de passar o ENEM porque trabalha, uma dica legal que ela faz e tudo, porque ela não tem tempo, porque ela trabalha e tudo. E ela só pode passar o ENEM uma vez na semana, aqui, mais uma colher do sachê colorante, tá, meninas? Então, foi uma colher de cada. Vou botar aqui dentro. E uma dica legal que ela me disse que ela cai no cabelo dela e dá super certo. Para vocês misturarem o ENEM em pó junto com o ENEM em gel e passar uma vez na semana. Mas é assim, não é para vocês usarem o ENEM todo em pó com o ENEM em gel e passar uma semana, não, tá, gente? É uma colher só do ENEM em pó. O ENEM que ela usa é o da Amazônia, tá? Aquele da Caixinha Verde. Não é o Erva da Amazônia. É o da Amazônia mesmo, tá? Porque tem o Erva da Amazônia e tem o ENEM na Amazônia. Aqui na Bahia a gente encontra o da Amazônia, tá? A da Caixa Verde. Eu acho que é da Vita Ré, esse ENEM. E eu gosto muito desse ENEM. Faz tempo que eu não compro ele. E ela coloca uma colher de sopa desse ENEM junto com o ENEM em gel que ela usa e ela passa uma vez na semana, tá? Então aí para as meninas que não tem tempo de passar o ENEM todo dia, de duas vezes na semana, que está começando agora porque trabalha ou porque estuda, né? Faz alguma coisa assim, que não tem tempo de estar passando o ENEM. Faz essa dica, assim, de vocês usarem o ENEM em pó junto com o ENEM em gel uma vez na semana, uma colher do ENEM em pó junto com o ENEM em gel. Eu tomei a mão toda aqui porque o ENEM em gel já está todo... Já botei o ENEM em gel extra forte, agora eu vou colocar o... Vou tirar essa colher aqui. E agora eu vou colocar o... Da Divina Dama, tá? E falando também para as meninas que me perguntaram como é que eu sei que o ENEM vai sobrar. Gente, a Divina Dama está pura. É... Eu coloco, gente, a metade do sachê, tá? Na vasilha. Se houver necessidade de eu usar mais um pouquinho, se não der o que eu coloquei, eu vou e acrescento mais um pouquinho, tá bom? É por isso que o meu ENEM sempre sobra. E eu sempre guardo. Vou fazer essas misturinhas assim para não jogar fora. Vamos jogar. E agora eu vou colocar por último com o INDIÃO. Eu tinha até um absoluto aqui... Eu tinha até um absoluto aqui pela metade. Mas eu acho que eu usei ele com o erva da Amazônia. Foi eu usei ele com o erva da Amazônia. Deixa eu botar meu doce de tamarinho aqui dentro. Então, vamos lá. Bom, eu vou... Aqui já botei tudo. Todos os ENEMs aqui dentro, tá? Me perguntaram também porque eu não faço resenhas mais curtas, tá? Com menos de 15 minutos. Por quê? Eu não... Eu gosto de falar o que eu estou fazendo, de mostrar. Né? Não tem como, gente. Não tem como. Principalmente quando é aplicação de ENEM, passo a passo de indatação. Você tem que falar. Né? Então, não tem como você fazer resenha de 15 minutos. Aí gravar. Quer dizer, gravar 10 minutos, 7 minutos. Depois fazer outro vídeo, não bastando um resultado. Não. Eu faço logo tudo de vez. E assim pra mim fica melhor, tá? E agora eu só foto o que é a nossa glicerina. Tá bom? Eu vou usar... Uma tampinha dessa de viscerina junto ao ENEM. Eita, Henrique! Que ignorância! Então, uma tampinha de viscerina no ENEM. Tá? Eu vou misturar essa bagaça. Já sujei minha unha. Então, o nosso... Inevito tá aqui. Tá? Eu vou... Botar a câmera assim. Tá tudo aqui. Agora eu só vou misturar, tá? Eu vou misturar essa bagaça aqui. E como eu gosto ultimamente de fazer, tá? Eu vou levar isso aqui em banho-maria. Então, eu vou passar ele em morro nos cabelos, tá? E também pra ajudar mais a desempelotar esse... O do ENEM de ama. Ele fica assim, meio empelotado. Ele parece mesmo um doce de tamarim, tá? Porque ele fica todo empelotado. Então, já misturei. Eu vou separar meus cabelos. Vou aplicar, tá? E eu vou deixar uma hora e meia. Meu cabelo tem... Eu apliquei... Eu lavei meu cabelo na sexta, então. Sábado, domingo. Hoje é segunda. Então, meu cabelo tem dois dias sem lavar, tá? E é assim que eu aplico o ENEM. O cabelo sujo em dois dias ou... No dia seguinte que eu lavei, eu vou aplicar o ENEM. Então, eu vou dividir os cabelos. Vou levar esse aqui em banho-maria. E vou passar com ele morno nos bebê-los, tá, meninas? E quando o cabelo secar, vou deixar uma hora e meia. E quando o cabelo secar, eu volto com o resultado. Pra você. Tá? Então, até daqui a pouco, meu amor. Com o resultado da nossa mistureba de hoje, que foi misturar ENEMs. Pois é. Então, a gente misturou o quê? ENEM Elisa Extra Forte. Mãe. ENEM Indiano em gel. Mãe. ENEM em gel da Divina Dama. Mais o ENEM Pó da Divina Dama. Que a gente colocamos uma colher de cada chachê. E mais a nossa glicerina líquida. Tanto mais, mais, mais. Isso aí, tudo mais, né? Então, a mistureba de hoje, né? É, eu gosto de usar a glicerina, assim, às vezes, né? No ENEM. Porque ela dá um brilho no cabelo, tá? E ajuda também a hidratar. O cabelo tá assim, brilhoso. Tá? Eu fiz um brilhinho. Com um brilhinho, tá bom? Depois que eu passei o ENEM, eu fiz uma hidratação. Que já deve estar aí a resinha pra vocês aí. Da hidratação que eu fiz. Não quis botar no mesmo vídeo, pra não ficar muito grande. Porque eu falo, 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 falo. Recava ficando um vídeo quase com 30 minutos de vídeo. Né? Bom, o resultado. É, o cabelo. Eu sequei a metade do cabelo no secador, tá? Aqui na frente enxugou. Mas atrás, eu não quis esperar enxugar. Eu peguei pra sequeir no secador. Tá bom? E, pra vocês perceberem, baixou bem o volume, tá? Alisou bastante a raiz. Eu tenho que fazer assim, porque minha cadeia tá muito afastada. Tá bom, meninas? Minhas ondas daqui. Diminuíram bastante, tá? Não tá mais atrás antes que tava. Tá bemzinho o meu pezinho. Né? Tá do jeito que eu gosto. Essas ondinhas aqui não me empatam nem um pouco. É o jeito que eu gosto que ela fica assim mesmo. Porque aqui é um cabelo mais natural. Não fica aquele cabelo chapado. Tá? Aqui. Não precisa eu fazer toca de meia, nem pranchar, nem nada. Mas eu gosto de fazer minha toca de meia pra dormir. Volume abaixou mais o volume. Essa misturinha abaixou bem mais o volume, tá? O cabelo já seca assim. Desse jeito. Tá, meninas? Desse jeitinho. O que eu falei das minhas pontas é o seguinte. Elas não estão espigadas, tá? Mas elas estão desse jeito aqui. Horríveis. Né? Parecendo que eu picotei elas. Tá, meninas? Acho que eu peguei a tesoura e eu picotei elas. Mas aqui é o seguinte. Aqui eu faço uma toca. E depois que eu tiro a toca elas ficam bonitinhas, tá? Então, a dica... Lembrei o nome da menina que falou essa dica pra mim. Tá? Ela aqui de Salvador. Né? Mais uma baianinha. E foi a Lulu Simplicio. É a Lulu Simplicio, tá? Que falou a dica que ela passa o Enem pó junto com o Ingel uma vez na semana. Então, essa é pra menina que não tem tempo. Que tô começando agora e não tem tempo pra poder... Tá passando, aplicando o Enem em dois em dois dias. Ela coloca o Enem gel, a quantidade do Enem gel que ela usa, tá? Vocês colocam a quantidade do Enem gel que vocês usam no seu cabelo. Com uma colher de Enem em pó, tá? E ela faz isso uma vez na semana, mas não se esqueça de hidratar o cabelo, tá bom mesmo? E o resultado da minha mistureba é esse aqui, tá bom? É... Não é sempre assim que eu misturo... Faço a mistureba assim de marcas não, tá? Só quando mesmo tem aqui mesmo, aí eu não vou jogar fora porque eu acabo usando o Enem aí... Guardo um pouquinho, acaba sobrando e tudo. Então, eu pego tudo e tarsico no cabelo, tá? Mas não é sempre que eu faço isso, tá bom? E aqui, pra eu terem gostado de mais uma resenha, o cabelo tá assim, desse jeito... Eu vou tentar virar, pra vocês verem como é que tá atrás do cabelo. Quer virar nessa bagunça que tá aqui, eu tenho que arrumar. Virei! Né? E o cabelo... Tá, sei lá, está assim. Vou baixar meu cucurucu. Olha meu cucurucu. Olha o meu cucurucu. Meu cucurizinho, tá? Será que diminuiu as ondas? E aí? O que vocês acharam? Os animes vão ir no mar, né? Aqui... Aqui... Então tá assim o meu bebelo pra vocês. Vocês virem como é que tá o meu bebelo, tá meninas? E é isso aí. Até o próximo vídeo. Beijinho, beijinho da Lili. E até a próxima resenha. Lembrando que... Hoje são 16, tá meninas? Então, eu vou ficar mais ou menos uns 15 dias sem aplicar a ENE. Por que que eu vou fazer isso? Porque eu vou testar. Eu quero logo avisar logo a vocês antes que... Falem coisas que não sabem, né? Porque o povo aqui é demais. Então eu vou avisar logo a vocês, meninas. Eu vou ficar 15 dias sem passar a ENE, tá? Por quê? Porque eu vou testar a progressiva High List, tá? Que é o da Divina Dama. Então eu vou testar essa progressiva. E ela ainda não chegou, tá? Então, hoje é 16. Eu preferi aplicar logo a ENE hoje, tá? Como o correio demora de 10 a 15 dias pra chegar aqui em Salvador. Então, é o tempo que ela chega, tá? É o tempo que eu vou ficar sem usar ENE. Eu só vou mesmo hidratar, continuar como eu como, tá? Como sempre, hidratando, nutrindo e reconstruindo. O próximo vídeo da gente vai ser de uma reconstrução, tá? Porque já tá no tempo de eu fazer a minha reconstrução. Eu vou fazer na semana passada e eu não fiz, tá bom? Então, durante esses 15 dias não vai ter vídeo de ENE porque eu vou testar a progressiva. E eu preferi ficar 15 dias sem passar ENE nenhum, tá bom, minhas? Que eu vou passar a progressiva também só na raiz, tá? Então, né? Lili não vai fazer vídeo de ENE por enquanto. Olha o cabelo com muita besta. Olha, ele vai, não bate mais não. Ele fica assim, ó. Né? E é isso aí. Né? Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Um beijo, um cheiro. Vai, vai. Fique com Deus. Ai, o pantão está de cabeça pra baixo. E como é que eu vou dar pause agora?